Miniaturas, action figures, canecas, camisetas e acessórios dos nossos jogos favoritos é na Minidrop, entrega garantida e rápida em todo o Brasil. Acesse a loja pelo meu link na descrição, assim você me ajuda e ajuda o canal. Chaveiro de miniaturas de jogos. Acesse minidrop.com.br E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash. Nesse vídeo aqui eu trago uma grande novidade pra vocês. O Zula foi anunciado para o Mobile. É isso mesmo. O Zula, aquele jogo de PC que é bem parecido aí com o CSGO, só que ele é bem mais frenético. Ele foi anunciado aí pelos desenvolvedores para o Mobile. O que vocês estão vendo aí é uma gameplay praticamente da beta, tá? Então não considerem esses gráficos os gráficos finais, né? Então eles são, se eu não me engano, são turcos e eles acabaram de anunciar aí que o Zula vai vir para o Mobile. Ele parece bastante com o CSGO, tá? Ele tem bastante skins, né? As skins são bem chamativas, dá pra você escolher personagem também. E fazendo um resumo, né? O Zula, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, produzido pela empresa aí turca Madbyte Games. E é distribuído aqui no Brasil pela X-Cloud Game. O jogo inicialmente foi lançado no Brasil pela PlaySpot em junho de 2016 e posteriormente pela X-Cloud Game em março de 2017. Então aqui os desenvolvedores estão mostrando alguns personagens, né? E aqui uma gameplay. Isso aqui que vocês estão vendo é a gameplay. Isso aí são bots, tá? Mas não... eu acho que não vai ter bot no game, tá? Eu acho que vai ser só jogador. É porque como é beta, eles têm que colocar bot, né? Praticamente aí, pra poder mostrar a gameplay. Então tem alguns bots aí na partida, outros são jogadores. Então como vocês podem ver aí, a gameplay tá bem parecida com o de PC. Esse mapa aqui eu já joguei bastante, tem ele no PC. Eu vou mostrar pra vocês depois aí no final uma gameplay de como que é o Zula no PC, né? Nossa, falhou até a minha voz. Então galera, eu acho que essa notícia é muito boa. Ela vem pra fortalecer aí o cenário mobile. A gente tá precisando de jogos novos e o Zula é um jogo muito divertido de se jogar, né? Eu espero que não seja pay to win, né? Porque a gente sabe que no Zula tem algumas armas aí, pelo que eu me lembro, tá? Eu já joguei Zula. Pelo que eu me lembro, tem algumas armas aí que tipo... Ah, você upa ela pro level 1, level 2, level 3, você tem menos recolho e tal. Eu não sei como que vai ser aí no mobile. Então a gente tem que ficar esperto aí. Já estão mostrando aí o dinheiro, né? Que esses jogos aí são normalmente uma loteria. Eu espero que eles não transformem o Zula nisso. Mas a gente sabe que vai ter sim compra de skin, compra de personagem, essas coisas. Mas se for só aí, beleza. Então aqui ele mostra abrindo mais uns personagens. Mas eu espero que não seja pay to win. Não temos datas ainda de lançamento, tá? Dá pra você fazer o pré-registro pra você poder jogar o Closed Beta. Eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado o link pra você fazer o pré-registro pra jogar a Closed Beta. Então aí eu tô mostrando mais um pouquinho da gameplay no mobile. E se você quiser, fica mais um pouco aí no vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês como que é a gameplay no PC. Caso você nunca tenha visto aí uma gameplay de Zula, beleza? Então eu vou cortar aqui e já vou pra gameplay no PC. Mas essa gameplay aqui tá bem interessante e os gráficos não estão muito bons. Mas lembrando, galera, é beta. Isso aqui é beta. Vai ser um concorrente direto aí com o Critical Ops, mano. Vai ser bem bacana. E é capaz do Zula lançar primeiro que o COD, hein? Não duvido nada. Mas vamos aí pra gameplay do PC. Então, galera, voltando aqui. Já iniciei. O Zula faz muito tempo que eu não jogo. Eu não configurei nada, nem sensibilidade. Então eu vou aqui no que eu lembro, beleza? O Zula é bem famoso aí pelas suas skins extravagantes. Também tem personagens. Tem vários métodos de jogo, né? Vários estilos de jogo aqui. Vamos colocar aqui no início rápido pra vocês verem. Olha só o tanto de estilo de jogo que tem. Tem mata-mata de times, procurado, sabotagem, pega-bandeira, outro mata-mata aqui, né? Escolta, eliminação e caça ao chefe. Mas eu vou deixar aqui o modo normal e vou deixar no aleatório pra ver qual modo a gente vai, beleza? Então, galera, já encontramos a sala aqui. Eu vou dar go. E vamos lá. Lembrando que eu não lembro nada, tá? Eu não lembro os mapas. A sensibilidade também deve estar... Ó, eu posso escolher aqui o set, né? Eu vou escolher a M4 mesmo. Eu não lembro desse mapa aqui. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu deixo os melhores momentos aí pra vocês, tá? Não sei que modo é esse, mas parece ser mata-mata, tá? Pera lá no fundo, lá. Nossa, esse aqui tomou uma só. Pera aqui. Ô, louco, velho. A-W-A-W-P. A nossa A-W-M, né? Minha granada aqui, seu otário. Ah, trouxa. Vingança. Eu posso pegar a arma dele, ó. Vamos pegar a arma dele? Nossa, moleque. Aí sim. Logo uma A-W, monstro. Vamos lá, o Klau. Nossa. O que foi isso? Deixa eu voltar que eu tomei uma também. Vou carregar aqui. Coloquei ali. Nossa, triple kill. É da hora, mano. Essas vozinhas, essas dublagens aqui do Zulu, é muito da hora. Vai lá em cima lá, ó. Errei. Agora acertei. Vamos lá. Eu acho que quando chegar a 100 kills, ganha, mano. Acho que é isso. Acho que é isso esse modo. O cara eliminou ele muito rápido. Eu acho que tem cara nas costas aqui. Vou ficar marcando aqui, velho. Porque eles nem... Nossa, bebê. Tentou pegar o pai, né? Não deu. Nossa, eu tô morrendo. Ah, morri, é. Lógico, né? Oito de vida. Bora lá. Bora. Dá hora a dublagem, né? Ó. Vai daqui, não é? Ah, era. Vou pegar a trincheira aqui. Vamos avançar. Vamos lá. O maluco aqui. Nem viu de onde veio. Na base dos caras, mano. Invadir uma base dos caras. Granadinha. Vamos obter. Ah, acabamos perdendo ainda. Acho que vai trocar de lado, hein? Perdemos. Perdemos de 44 a 43. Foi bem disputado. Mas esse daí é o Zula. Essa era a gameplay, beleza? No demais, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o comentário. Se você gostou da novidade aí do Zula Mobile, não esquece de compartilhar o vídeo. Pra mais pessoas saberem também, isso ajuda muito no engajamento do canal. Me segue lá no Instagram, arroba estegames. E aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Então deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!